Você de casa vai aprender agora uma feijoada super gostosa, fácil de fazer com feijão branco. Todo mundo gosta de feijão, muitas vezes não sabe o que fazer. Você vai aprender umas dicas bacanas. Por exemplo, primeira coisa, você está na correria, o final de semana chegou, você não tem tempo para fazer, para deixar o feijão de molho e tal. Ideal, deixar o feijão de molho, se você quiser deixar até de um dia para o outro, é bacana. Mas se você não tiver esse tempo, você pode fazer esse truque aqui, que é colocar um pouco de água quente no feijão e deixar de molho. Eu vou mostrar no final da culinária como esse feijão vai estar. Então, feijão branco, a gente tem mais ou menos aqui três xícaras, você pode deixar de molho, vou deixar aqui paradinho até o final. Daí o que é interessante, tipo o caçulé conhecido por utilizar linguiça, frango. Aqui numa panela, a gente vai temperar. Frango tem coxa, sobrecoxa, peito. Você vai colocar um pouquinho de sal e vai colocar direto aqui com um pouquinho de azeite ou de óleo no fundo da panela. Vamos ver quantos cabem aqui, ó. Você pode fazer o peito, se você quiser, a coxa, tudo junto aqui numa panela. O frango. Aí, além desse frango, por que a gente faz o frango à parte? Para não ficar com gosto de frango no caldo, tudo junto. Então a gente faz separado. Agora, quem quiser fazer junto, faz junto, não tem problema nenhum. Pode fazer junto, né? Um dente de alho. Então, para o franguinho, um pouquinho de azeite ou de óleo. Um dente de alho e uma cebola picada. Se quiser colocar uma folhinha de louro aqui, fica gostoso também. Ou pode deixar o louro para o feijão também, que fica bom. Aí, é o seguinte. Então aqui o frango, a gente refoga a parte. Na outra panela, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos uma cebola ou uma xícara de cebola. Uma cebola média, uma xícara de cebola. Você está aprendendo uma receita bacana de feijão branco. Você que pediu essa receita. São vários pedidos, enfim. A gente vai fazendo aquilo que você pede. Uma folhinha de louro, que eu ponho junto aqui. Aí, é o seguinte. Se você quiser que as linguiças fiquem mais consistentes, mais durinhas, você pode dar uma fritadinha nelas agora e depois acrescentar o caldo. Se você não quiser, quiser elas bem molinhas, você põe para cozinhar aqui junto com o feijão. Então, ó, o feijão, você vai deixar cozinhando, na média, mais ou menos uma hora. Ele cozinha mais rápido que o feijão nosso, que a gente faz todo dia. Então, você pode ir colocando água de acordo com a necessidade, coloca mais água. Pode colocar uma folhinha de louro e deixar para colocar o tempero lá, para ficar mais gostoso. Aqui, pode colocar um pouquinho mais de água, só o cidinho, que eu já vou transferir lá. Não cozinhou na pressão. Ah, então, a gente deixou fora uma hora na panela normal. Isso é interessante. Quem quiser fazer na pressão, vai fazer em 15, 20 minutos. Pegou pressão, 15 minutinhos, está pronto. Aqui, então, um pouquinho de cebola. Daí, eu tenho aqui dois paios cortados. Então, eu vou deixar as linguiças crocantes, ó. A gente dá uma boa fritada aqui. Uma receita legal para você fazer no final de semana e variar. Edu, quero fazer com o feijão tradicional. Mas gostei da ideia do frango junto com a linguiça. Fica bom? Fica bom, dá para fazer também. Só tem aqui em casa feijão mulatinho. Fica bom. Aí, ó, o frango. Sidoca, dá uma virada aqui neles para mim, por favor. Você vai dar uma viradinha. Eu vou colocar aqui, ó. Dá uma douradinha nele, de um lado. Dá uma douradinha do outro. Vou colocar mais ou menos uma xícara e meia de tomate pelado aqui, ó. Tomate sem pele. Você pode colocar direto aqui. Ah, Edu, quero fazer com tomate fresco. Pode fazer? Pode. Pode. Faz a parte. Tomate com frango. Fácil, hein, ó. Você que está pegando a receita a partir de agora. Aqui uma... Feijoada, feijão branco ou caçulé, enfim. Aqui a gente colocou cebola, alho, frango, mais ou menos um frango. Você pode colocar coxa, sobrecoxa, depois você pode desfiar para facilitar. E aqui a gente colocou também uma xícara e meia de tomate pelado. Aí aqui a gente colocou a linguiça, a cebola. Colocamos agora portuguesa, mais ou menos uma linguiça portuguesa. Se você quiser fazer uma quantidade maior, pode. Dois pais, que eu já tinha colocado antes. Uma seleção de linguiças. Aí aqui eu posso colocar uma linguiça calabresa, junto, que fica gostoso. Então são várias linguiças que você pode refogar, como a gente está fazendo aqui. Refogou, a gente pode colocar. Opcional, tá? Você coloca aquilo que você gosta. As receitas aqui são livres. Ou melhor, na sua casa as receitas são livres. Você vai adicionando e colocando aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, você tira. Enfim, vai dar certo a receita. Meia xícara de cenoura bem picadinha. Então, meia xícara de cenoura picadinha. Um tomate, ou uma xícara de tomate, mais ou menos. São dois tomates. Você pode colocar picadinho. Aí, junto aqui com a cenoura. Daí, vou colocar também, mais ou menos, meia xícara de salsa basta. Se você quiser colocar mais, pode. Meia xícara de salsa. Um pouquinho de cebolinha, a gente pode colocar junto. Aí, é o seguinte, ó. O frango, deixa eu tirar esse enfileirado aqui, ó, que eu vou fazendo aqui, ó. Tirar aqui, pra você de casa entender melhor a receita. É o seguinte, ó. Aqui, então, a gente colocou o azeite ou o óleo. Colocamos a cebola. Três tipos de linguiça, a cebolinha, a salsa, a cenoura, tudo junto. Aí, aqui, o frango, você pode desfiar. Pode colocar aqui, Cidinha. Depois de feito separado, por que a gente faz assim? Você pode desossar, tirar os ossos pra facilitar e colocar junto aqui. Vai preservar o sabor da linguiça. Vai preservar o sabor do frango. Vai ficar gostoso. E o feijão, a gente tá fazendo a parte. Edu, eu gosto de tudo junto, pra que tudo tenha sabor. É errado fazer assim? Não, não tem o errado e o certo. A gente tá fazendo aqui separado. Mas você pode fazer ou tudo separado, ou tudo junto. Presta aqui um pouquinho o paninho. Daí, é o seguinte, ó. Segura só um pouquinho essa espátula aqui pra mim. Aí, o feijão cozinhou, mais ou menos, uma hora. Você consegue dar o ponto no feijão, só com uma folhinha de louro, mais água. Aí, se você quer colocar mais caldo, você pode. E, aliás, se você quiser bater, por exemplo, um pouquinho do feijão pro caldo ficar mais consistente, você pode. Como você faz a feijoada tradicional, olha que feijão bonito, você que tá vendo aí em casa, ó. Bacana. Se você nunca fez, é uma ótima opção. Se você quiser fazer com outro, pode também. A gente não vai ficar triste. Mas é legal porque você vai fazendo uma coisa diferente. O que é legal aqui, ó. Você pode acrescentar mais caldo. E se você quiser bater aqui mais um pouquinho, pode. Vou colocar aqui mais um pouquinho. Aqui, olha o caldo como vai formando, um caldo gostoso, bonito pra você fazer uma receita pro seu final de semana. Aí, é o seguinte, tem várias formas de você fazer. Se você quiser apurar essa receita aqui mesmo. Fala assim, Edu, quero servir assim. Posso fazer? Pode, não tem problema. Quero montar numa travessa. Qual é a dica pra montar numa travessa? Você monta numa travessa, enfim, travessa que você tem em casa. Aí, você pode colocar fatias de bacon como opção em cima. E pode colocar um pouquinho de farinha de pão em cima também, ó. Raladinho, um pão raladinho, você põe em cima. Então, põe o pão ralado, põe o bacon e daí você bota no forno. Eu vou tirar uma do forno pra você ter uma ideia. Daí, você fica com as duas possibilidades. Deixa eu só mostrar, ó como fica enrugadinho o feijão aqui. Olha só. Ele fica enrugadinho dessa forma. Não é a forma, vamos dizer assim, mais adequada de você fazer. Mas se você tá com pressa e tal, você tira essa água e coloca pra cozinhar depois do feijão. Vamos pôr aqui em cima, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Pera aí só um minutinho. Põe aqui em cima, ó. Olha que bonito. Aqui, então, as duas formas que você pode servir. Essa daqui, você deixa gratinar o bacon junto com a farinha de pão. Fica bacana desse jeito. E a outra possibilidade é você deixar na panela, na própria panela. E se você quiser colocar o bacon... Edu, quero fazer na panela e colocar o bacon. Você pode colocar um bacon bem tostadinho aqui em cima. Fica uma delícia. Gostou, Celso?